e hoje vamos falar sobre um santo importante e tudo isso mas hoje vamos falar sobre um santo importante porque estamos na semana santa e na semana da páscoa e nessa semana são as semanas mais importantes do peixe e o peixe é uma das mais representações importantes bom pra quem não sabe pra quem não sabe quem é vitale vitale é um dos santos mais importantes da pescaria dos peixes do açude do mar e das águas ele aparece sobre o rio mas bom ele vitale ele era um rapaz que ele vivia numa cidade com sua mãe e seu pai e naquela época tinha um reino muito importante certo aí vitale estava com os pescadores e naquela época eles não entendiam isso e não sabiam sobre essa história essa história surgiu foi assim e aí vitale escorregou do barco de madeira e caiu na água os pescadores ficaram desesperados com isso então vitale saiu das águas em cima de uma baleia junto com o peixe marinho e vitale falando para os pescadores que tinham poderes sobrenaturais escondido em segredo ele guardava para ainda ninguém sabe bom ele fez amizade com o peixeiro aquele peixeiro é uma pessoa que trabalha para peixe corta o peixe espinha e vende para as pessoas por isso que a gente compra nos mercados peixe e vitale é uma das de umas representações do peixe quando pede a ele ele traz peixe esse é o vitale então se você não sabe quem é vitale foi essa história há muito tempo atrás que a gente compra o peixe